Estamos agora a sofrer as situações e as consequências, podemos dizer que, por enquanto, indiretas, desta pandemia que assola o mundo. E, de fato, nós notamos que onde se minimizou este fenômeno, causou verdadeiros desastres nas populações. Isto obrigou, e talvez de uma forma muito sensata, há muitas restrições. O problema, nota-se já, é que se ficamos todo o tempo confinados, há pessoas que não podem viver porque não podem sair da sua casa para fazer aquele negócio que lhe permitirá viver a ela, ordinariamente uma mamãe, e seus filhos, por exemplo. Também, se não sairmos de casa para buscar água e quem, de direito, não providenciar a forma de que chegue água a todos, será realmente difícil. Os bancos têm que funcionar porque as pessoas precisam. atividade econômica deve, de fato, começar a funcionar. As empresas, a construção civil, porque se não, não é emprego. E se não é emprego, também as pessoas não conseguem. Também o desporto individual, uma necessidade das pessoas. Então, nós estamos a ver que, de fato, há esta abertura progressiva de algumas atividades, logicamente, respeitando as normas indispensáveis para evitar o contágio. Mas, o que acontece com as atividades religiosas? Aqui, a carta de Pedro nos explica muito bem o que está a acontecer. A chegai-vos a ele, Jesus, a pedra viva que os homens rejeitaram, mas que foi escolhida e preciosa aos olhos de Deus. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Corremos o risco de considerar a fé e a fé em Cristo como algo superfluo, que pode existir ou não existir. Mas, quando isto acontece, tropeçam. Por quê? Porque não obedeceram a palavra. Tropeçam as ambições, tropeçam nas invejas. Muitas vezes, há pessoas que mais procuram empatar do que realizar. Cada um por si. Atenção, meus irmãos. A pedra angular é Cristo. Nós, cristãos católicos, não somos apenas da leitura individual da Bíblia, não. Somos da palavra, mas a palavra leva ao sacramento, ao encontro com Cristo, à Eucaristia, ao pão da vida. Nós vivemos desse pão. Vivemos do perdão sacramental. Há muitos países que hoje já abriam essa possibilidade de algumas celebrações, logicamente, respeitando todas as medidas e as normas necessárias para evitar o contágio. Mas abriam essa porta. Porque nós vivemos desse pão. Nós não somos apenas criados por Deus. Fomos recriados. Somos redimidos. Vivemos daquele que nos resgatou e que nos tornou raça, nação, povo, como diz a leitura do dia de hoje. nação escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus.